Meus amigos do Brasil e de todo o mundo, eu fico feliz, muito feliz por estar aqui hoje com vocês e que Deus me deu essa saúde para eu poder agradecer a vocês tudo o que eu tenho recebido. O mundo inteiro, falem em Pelé, o mundo inteiro sabe que eu estou agradecendo pela idade e por tudo o que eu tenho recebido nesse mundo. 82 anos é um presente de Deus. Espero que a gente continue muito tempo. E se Deus quiser, nossos queridos amigos, mais uns 82, está bom. Está ok? Felicidade. Mais uma vez, eu quero que fique bem claro. Eu agradeço de coração tudo o que eu tenho recebido nesse mundo. dos meus fãs e das pessoas que me adoram. Muito obrigado. Agora, Pelé, você é conhecido como Pelé, mas não é seu nome real. Qual é seu nome real? Não, muitas pessoas não conhecem meu nome real porque é um nome muito longo. É Edson Arantes do Nascimento. Pelé, Pelé, Pelé e eu, comentei o futebol, nós estamos em nosso tempo. Então, nós podemos... Nós podemos... Nós podemos... Nós podemos... Nós podemos... Nós podemos... de você estar aqui, para dar uns algumas dicas, se você puder. Sim, nós podemos... Mas você não é tão bom. Você é ok. Exce para o abenado. Claro, mas... Eu vou tentar, mas não é fácil. Eu vou tentar, mas não é fácil. Eu sou o certo. Vamos tentar isso. Eu vou ter mais um. Você pode ter mais. Você pode ter mais. Vou tentar outro. Ok, você pode ter mais. Ok. Por que não você pôr isso em para nós? Não, porque é muito difícil. Porque eu tento... Mele, escuta. Eu tento dois vezes e não consegui ter mais. Olha. Sim, você vai fazer uma corrida agora. Quando você pratica, você consegue muito bem. Eu quero ver agora. Ok, como é que tentando passar o gol para os defenderes da bola station? Vamos tentar? Tente aqui. Tente aqui. Oh, você tem que ir para o lado de cima. Oh! Boa sorte! Põe para o outro lado. Sim! Boa keeper! Um mais! Tente aqui para defenderes da bola. 2-1 para ele. Eu sei, isso é depressive. Mas parece fácil quando ficamos fora. Claro. Nós estávamos falando de realmente abencar a bola, banana kicks, acho que eles chamam. Agora, os jogadores brasileiros fazem isso muito fácil. Isso é algo que você está born com? Ou é isso algo que você tem que trabalhar bem para praticar? Não. Normalmente, quando você conhece o kick, você tem que praticar para melhorar. Isso é normal. Mas, como você disse, no Brasil, é muito normal. É muito normal. É muito normal que eles caem a bola com a bola dentro e fora. Mas você tem que praticar. Se eles estão com medo, eles não fazem isso. É muito matemático. Talvez eles estão assistindo você hoje. E esse apoio será bom para o próximo domingo contra a Hungria. Mas, Peli, foi um ótimo encontro com você hoje. Boa sorte com a sua carreira de filmes. Boa sorte com o filme, também. Muito obrigado por vir. Espero que você goste do filme. E a próxima vez, quando eu voltar aqui, eu vou tentar escolher um para mim. A fama mundial só viria uma década depois do novo apenido. Mas o Franzino, herdeiro de Dondinho, já era um craque com a bola no pé. Com 9 anos, Peli viu o pai chorar na derrota para o Uruguai em plena final da Copa e lançou uma profecia. O meu pai assistiu na Copa dos 50 e chorou quando acabou. Olá, pessoal. É sério para anunciar a morte do futebol brasileiro, Peli. Peli morreu na idade de 82 anos. Ele está acreditado com registros de futebol. 1281 gols em turner. 1363 gols em turner. 1363 gols em turner. Dormindo uma carreira de 21 anos. Inclusive 77 gols em 92 gols em turner. rest in peace